E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Marlos Galera, estamos de volta aí com a nossa série Super Princess Peach Jogo exclusivo aqui do Nintendo DS Vamos partir pro quinto mundo, primeira fase aí galera Bora lá Uma pegada de praia né O joguinho é muito bonito, cara Olha a onda, velho, olha a onda, olha a onda Tirou onda, hein Literalmente ele tirou onda, hein Será que eu não vou conseguir pegar Trampolim? Acho que não, hein Nossa, que lambança que eu fiz, meu irmão Já não vai dar Viu não, galera E esse trampolim Deve ter um Toad por aqui, cara E o trampolim Eu vou aqui, cara Vou subir aqui rapidinho Esse trampolim tem alguma coisa aí, né Tem alguma coisa aqui, né Tempo tem, né É da mãe Parece que me acertou a bala de canhão Qual é a bala de canhão? Ah, que mentira Que mentira que eu caí Mentira que eu caí, galera Foi mentira do jogo, hein Nossa, é assim, é difícil acertar Ah, aqui acho que vai dar O que vai dar Nossa, tá brabo, hein Não, não vou deixar essas moedas pra trás, não Não vou, não Não vou, não Posso deixar, né Mas é muito bonito, galera Muito maneiro o jogo Tem bacana aí Pra ficar melhor Só falta o O Aluid Receber o seu jogo exclusivo Aí sim Aí vai ser perfeito, galera Não encontramos nenhum Toad aqui Eu pensei que a gente ia encontrar Algum Toad aqui Nossa, quase que eu me lasco Sai, peixinho Também é chato, hein Cara Peixinho chato, mas droga Sei qual é, querido Negócio aqui Não sei o que lá Da praia Se tu não entendeu Nem eu Você não entendeu Nem eu Ahá Ai Você salvou Toad Qual é Isso aqui Tem que ir Qual é Dessa aqui Não, hein Será que eu vou ter que levar isso pra lá? Acho que vou, né Parabéns Parabéns, peixe Bom, tá de sacanagem Tá de sacanagem A Pit, cara Pit tá de sacanagem Comigo Como é, só tem Só Crente, crente que ia ter alguma coisa Que prestasse Ai, lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Mas que cara Inconveniente Olha só Cara Ah, me macei toda Ó, tá de sacanagem Olha lá Que mentira Eu acho que eu me lasquei Com certeza Com certeza eu me lasquei Essa parte vai ser brabo, hein Vamos de novo Vamos de novo, galera Encontramos só um Toad, né Vamos partir logo Cara, essa parte aqui vai ser bem complicada, hein Nossa, mas que luta, hein Ai, meu Deus Esse bichinho Lá vem ele Mentira Que ele me pegou ainda Nossa Essa primeira fase Tá difícil, hein Vamos lá Vamos pegar uma carona Aqui Que eu acho que aqui Vai ser mais fácil Falei, ó Olha lá, ó Toad Escalar essa parte Vai ser brabo, cara Ah, eu pulei, cara Ai, meu Deus Do céu Também, jogo Ajuda Tchau Vai lá Nossa, tá brabo hein Tchau Nossa, essa parte aqui tá muito difícil velho você não pode ir muito para a ponta porque senão você espeta ela aí Nossa que fase chata é essa, hein? Ah E aí E aí E aí e é que fica agora tem que tomar cuidado né energia não tá grande meu deus do céu cara a nossa mas essa fase tá brabo galera e vou lá agora vai hein e agora vai finalmente nossa que luta nossa sai fora bicho terceiro toad finalmente será que a gente passa agora nossa mas que luta cara ae 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 é muita luta Beleza, uma nota musical aqui. É de sacanagem que eu caí. Meu Deus do céu, o bicho filha da polícia. Que bicho filha da mãe. Finalmente galera, nossa que luta, foi uma luta para passar dessa primeira fase ainda. Bora lá, vamos para a segunda, aí galera, a primeira foi braba, nossa. Vamos para a segunda fase agora. Beleza, o que a gente tem que fazer aqui? Estou de bola. Ai, areia movediça. Ai bichinho, taca o martelo. Bom, olha em cima ali né. Claro que em cima, porque tem alguma coisa de bom aqui. O que é que é? O que é? É isso aqui. Ah finalmente né tem que usar o ciclone mas tem que ir bem no bem no centro ali né encontramos o primeiro todo beleza é uma nova habilidade ó E aí dá para entrar aqui não e olha que bacana cara que legal véi tem que tomar cuidado né faz da água é o bife né Nossa o negocinho aqui é rápido e Submarino é rápido em muito bonito cara muito maneiro Ah eu tô dando mole também né Eu tô me lascando também né Bora vamos seguindo vamos seguir ai caramba sai bicho E aí não vai dar não pode dele eu tenho que se esconder dele é rápido tá esse jogo rápido não vai dele Princesa Pode estar mole com ele, né? Seguindo, vamos seguindo Mais um Toad aqui, ó Beleza, segundo Toad Nossa, esse mundo está bem bacana, hein? Bem bonito, hein? Novamente a gente vai ter que usar aqui o Ciclone Só que eu tenho que tomar cuidado com essa... Vai, Atlanta Ai, eu fiz merda, hein? Que besteira, galera Que besteira Dá bem que deu para passar ainda Bom, está faltando um Toad ainda, né? Cara, esse bichinho Chorão, ele é muito chato E agora? É isso mesmo? Olha! Terceiro Toad E agora? Como é que eu vou sair daqui agora? Ah, só ia apertando Apertando rápido Apertando o ar rápido, galera Pulando muito rápido Tenho cuidado aqui Que tem um bichinho aqui, né? Olha a bomba Deixa ela explodir sozinha Nossa Ela não vem é meio doida, hein? Nossa Nossa, é difícil, velho Nossa, é difícil, velho Que nuvem doida Vamos lá Vamos pegar uma estrelinha, hein? Vamos pegar uma estrelinha Ah, tá bom Cogumelo Caraca, mas o mundo é bonito, hein? Muito da hora Beleza E agora a gente vai aí Para a terceira fase Do quinto mundo Mas isso vai ser no próximo Episódio aí Beleza, galera? Bom, pessoal Esse foi mais um episódio Da série Super Princess Peach Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sino das notificações E compartilhe o vídeo Com seus amigos aí Vou ficando por aqui, galera Um forte abraço E até a próxima